Fala galera, tudo chique no último até no finalzinho? Eu sou Gisele Favaro e hoje vou mostrar pra vocês a primeira troca de pneus da CB500X. Bora conferir? Então galera, seguinte, com 6 mil quilômetros rodados o pneu original da CB500X já começou a apresentar algumas deformidades, vamos dizer assim, né? A gente começou a ficar quadrado e eu ainda acabei esticando até os 10.500 quilômetros como pneu original do Unlop. Então, eu não quis colocar o mesmo pneu, eu quis experimentar um pneu diferente e tem uma marca que tá chegando aí no mercado, é uma importada, Avon. Enfim, escreve Avon, igual cosmético, mas... Ó o carro. Se fala, né? Avon. Chique, né? No último, até no finalzinho mesmo. Então eu resolvi experimentar, é o Avon Trail Rider, nossa senhora, gente, não é por nada não, mas quando a gente é do sul de Minas e fala tudo puxado, o RSL, beleza. E aí eu resolvi experimentar esse pneu, comprei na Varela Motos, chegou pra mim em 3 dias. E aí eu rodei mais um tempo com o pneu depois que o outro chegou e eu troquei ele ontem, na verdade. Música 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 E assim, pra quem não sabe, eu vou fazer um pneu. Quem sabe, o pneu da CB500X tem que fazer o balanceamento dela. E em algumas concessionárias não tem a máquina de fazer o balanceamento. Eu acabei fazendo na onde eu comprei a moto, né, que é o meu concessionário já autorizado tudo certinho. Então não teve maiores problemas, trocou super rápido, menos de meia hora a troca foi feita. E eu já testei ontem, andei uns 40km aí em rodovia e mais uns 20km dentro da cidade pra testar. E agora hoje de manhã eu vou testar um pouco mais, vou dar uma esticada, vou testar também no off, vou ver como que ela se comporta no off. E aí depois eu conto tudo pra vocês aqui, beleza. Ah, e outra coisa, uma informação muito importante, e isso serve pra qualquer tipo de pneu, é sempre, gente, olhar a data de fabricação do pneu, tá. O pneu ele tem validade, apesar dele tá novo e tudo mais, ele tem um tempo de validade, igual alimento mesmo. Então o tempo de validade dele são 5 anos, tá, isso carro, qualquer tipo de pneu, são 5 anos e aí a data de fabricação você consegue ver no pneu. Eu vou mostrar pra vocês onde você enxerga. Então galera, como eu tava falando pra vocês, a validade do pneu, você vai encontrar essa validade do seu pneu como um código de 4 números. E aqui ó, vou até virar, ele é identificado como o DOT, aqui ó, DOT, DOT, aí vem uma sequência aqui de letras e tudo mais, e aí, aqui ó, é que tá a data de fabricação do seu pneu. No caso, os dois primeiros números aqui são a semana que ele foi fabricado e os dois últimos, o ano. Então esse pneu que eu acabei de trocar, ele tem praticamente um ano e meio de fabricação. Então eu posso rodar ele praticamente 4 anos, mas é lógico que todo mundo sabe que ele vai ser trocado antes que isso, né. Mas enfim, fica a dica, é tanto pra carro quanto pra caminhão, pra moto, etc. Então é pra geral, pneu, beleza? Então fica atento a essa data de fabricação pra você não comprar pneu vencido, ok? Bom galera, como eu falei pra vocês, eu ia testar a moto com pneu novo da Avion Trail Rider. Hoje, no sítio, peguei uma estrada de terrinha aí que tá bem complicado. Depois que passou a chuvarada, as estradas estão cheias de buraco, com puro cascalho solto. E não veio prefeitura ainda pra arrumar. Então a estrada tá, ó, show de bola pra testar pneu. Quanto ao solavanco que a moto dá, de comparação a XRE e a CB, isso não tem muito como mudar, porque é questão de suspensão, né. Aí, isso é uma questão de fabricação, isso é uma questão de ajuste da suspensão. Então isso eu não consigo mexer, continuo tendo que vir um pouco mais calma, um pouco mais tranquila. Não sair igual uma louca no meio da estrada, igual a fazia que a XRE. Mas, em comparação do pneu original, do Unlop, que tava, que eu não lembro o modelo dele, pra esse que eu troquei agora, me deu muito mais estabilidade na terra, na areia. Então eu consigo ter um pouco mais de flexibilidade na moto e estabilidade pra segurar ela. Então tá muito mais segura a moto com esse pneu. Então eu acho que eu fiz uma boa compra, eu fiz uma boa troca. Pra quem gosta de pegar de vez em quando uma estradinha de terra. Não é você enfiar a moto no meio de uma trilha, igual um doido que vai resolver. Não vai, já falei. Isso é questão de suspensão, curso de suspensão, né, peso de moto, isso aí é um conjunto de fatores. Agora, em questão ao pneu, pra segurar a moto, esse pneu realmente eu recomendo. Pelo menos agora que ele tá com o quê? Eu acho que nem 200km rodados, já começou a tirar um pouco da cera. Então tá muito mais estável. Então eu recomendo a trocar, pra quem gosta de pegar estrada de terra, colocar, pegar um pneu aí 9010, 8020, que vai ser muito bacana. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se tem sugestão de novos vídeos, comentário, fala aí da tua moto, que pneu que você usa, que pneu que você tem intenção de usar, né, comenta aqui, deixa seu comentário. Se não é inscrito no canal, cara, já se inscreve, ativa o sininho, pra você receber as notificações toda vez que sair vídeo novo. Dá essa fortalecida aí pra gente, beleza? E até o próximo vídeo e na próxima semana. Beijo! Tchau! Tchau!